Olá, tudo bem com você? Bom, na tarde de hoje eu irei experimentar o meu primeiro morango aqui no Pomada Laje. Depois de 15 dias com bastante trabalho, com bastante carinho, chegou a hora de desfrutar de um pequeno trabalho. Não dá trabalho de cultivar em casa. O morango aqui, como você pode ver, ele já está bem vermelhinho. Deixa eu sair aqui da sombra. Olha, um vermelho ativo, vivo. E é isso aí. O trabalho que você tem, de uma maneira ou de outra, você acaba sendo recompensado. E hoje eu irei experimentar esse morango. Vamos experimentar? Quer dizer, vocês aí só vão ficar na vontade, porque eu vou experimentar de verdade. Caiu um pouquinho aqui, mas tem bronca não. Vou experimentar só um pedacinho e dizer o que é que eu acho dele. Vamos lá. Muito doce. Eu disse que era só um pedacinho, mas acabei não resistindo. Ele é doce. Ele tem um pouquinho de acidez. Foi plantado com açúcar e regado com mel. Rapaz, eu nunca vi tão doce como esse. E totalmente orgânico. Ah, é bom demais. Vocês não sabem o quanto que isso é bom. Então, o que é que vocês estão esperando? Comece a plantar também. Cultive. Você vai ter resultados excelentes como esse aqui. E aí, gostou? Então, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe e curta. Tá bom? Eu vou continuar aqui comendo o meu. Tchau!